Pessoal, uma notícia urgente pra vocês, o governo Lula tá editando uma portaria que pode destruir a segurança pública no nosso país, destruir o trabalho dos nossos policiais, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal e também das guardas municipais. Especificamente este vídeo, eu preciso que você espalhe muito, eu preciso que você divulgue o máximo pra gente gerar uma grande mobilização e eu consegui aprovar na Câmara dos Deputados a reação a essa medida do governo Lula. É uma portaria destruidora pra segurança pública do nosso país, é um libera geral, uma insegurança jurídica pros nossos profissionais de segurança pública agirem e por isso a gente precisa gerar a maior mobilização possível em torno desse tema. O governo tá aproveitando, tá todo mundo olhando pras eleições municipais, eu mesmo agora, Acabei de sair de Franca, fazendo campanha pro meu candidato, Miguel Francisco, a vereador na cidade, agora em Ribeirão Preto, fazendo campanha pra Karen Grégoris também, candidato a vereador. Então tá todo mundo empenhado nas campanhas eleitorais e o governo tá tentando passar tudo isso na surdina. Nós não podemos, primeiro, perder de vista duas coisas. Primeiro, a importância das eleições municipais e da gente fundar as nossas bases pra derrotar o PT em 2026. Recentemente, inclusive eu coloquei esse vídeo no meu Instagram, a Globo noticiou que a própria pesquisa contratada pela Globo mostrou que o PT não lidera em nenhuma capital. Não tem nenhum candidato do PT no Brasil inteiro, em todas as capitais que esteja vencendo nas pesquisas. Isso é um excelente sinal. E eu vou antecipar pra vocês o porquê. Porque assim que acabarem as eleições municipais, os deputados já vão estar ligados nas suas próprias reeleições. E eles vão ver pra onde que o eleitor foi. O eleitor elegeu vereadores e prefeitos de direita ou de esquerda? Elegendo vereadores e prefeitos de direita, os próprios deputados, antes mesmo das eleições, já se preparando pra marcar o seu posicionamento e pra mudar o seu posicionamento de acordo com o posicionamento do eleitor. Vamos lembrar, a maior parte dos deputados são do centrão, são como geleia e vão se posicionar de acordo com as ondas. Diferente de nós, que temos valores em princípios, independentemente da opinião pública de grandes ondas ou de grandes votações, vamos manter os nossos ideais. A maior parte dos deputados federais não funciona dessa maneira. Então, já em 2025, a gente pode engrossar muito os números dos deputados de oposição, vencendo as eleições municipais e isso é assustador pro governo Lula, porque coloca a possibilidade de impeachment no radar. Lembrando que no ano que vem também temos eleições pra presidência da Câmara dos Deputados. Esse é um assunto importantíssimo, mas agora é hora da gente tratar de outro assunto, que é essa portaria que querem aproveitar, né? Que ninguém tá prestando atenção pra tentar sufocar e acabar com o trabalho. Se a gente já tem leis frouxas, se a gente já tem leis lenientes com o crime, se a gente já solta o bandido que já teve 10, 11 passagens na polícia preso em flagrante, né? Agora vai ficar muito mais difícil combater o crime com essa portaria ditada pelo Lula. Eu vou te pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like e o mais importante de tudo, especificamente este vídeo, eu preciso que você espalhe muito. Eu preciso que você divulgue o máximo pra gente gerar uma grande mobilização e eu conseguir aprovar na Câmara dos Deputados a reação a essa medida do governo Lula. Para rapidinho! Se você tá assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vetorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso, é o Kim Kataguiri, no Estado, o Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vetorazo. Por isso, vote 44333. Bom, vamos lá. O que é essa portaria que tá sendo formulada? Ainda não tá valendo, mas já está em processo avançado. O que é essa portaria que o governo Lula quer lançar? É uma portaria que limita as possibilidades de revista pessoal, ou seja, o policial age com uma coisa chamada fundada suspeita. Se tem uma pessoa agindo meio estranho, ele vai lá, aborda, revista, vê se tem arma, vê se tem droga, vê se o sujeito tá lá cometendo algum crime, andando com algum ilícito. O governo quer dificultar essa abordagem, burocratizando as exigências pra você abordar o cidadão. Pra você ter uma ideia, hoje o conceito de fundada suspeita foi tão destruído pelo Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes o sujeito que foi pego com centenas, centenas de quilos de cocaína, foi solto porque o STJ considerou a abordagem ilegal. Principalmente de guardas municipais, e a gente sabe que em muitas cidades, a principal força de segurança pública é a guarda municipal, porque a polícia militar não consegue estar em todo lugar. Muitos municípios precisam se virar, municípios que os prefeitos são inimigos dos governadores, e os governadores não são republicanos, os governadores retaliam tirando as polícias, o policiamento e os recursos desses municípios, precisam se virar com a guarda municipal. Mesmo a cidade de São Paulo, que tem uma grande presença da polícia militar, precisa de milhares e milhares de guardas civis metropolitanos pra garantir a segurança da cidade. E o que o Superior Tribunal de Justiça tem feito? Toda a abordagem, com base na fundada suspeita feita por guardas municipais, tem sido anulada na Justiça, mesmo se o cara é pego com um fuzil, que nem a polícia militar pode utilizar, ele vai lá e é solto, anulando com base na fundada suspeita. Aí a importância dessa matéria. Vocês estão entendendo a magnitude disso? Grandes criminosos podem ser pegos em flagrante, e aí a Justiça decreta uma nulidade por causa de uma portaria, ou ainda de uma legislação que não dá segurança jurídica suficiente pros nossos profissionais de segurança pública atuarem. Se hoje já é difícil, com a portaria fica ainda mais complicado. Quer saber mais? Toda vez que o policial algemar, ele vai precisar fazer um relatório detalhado por escrito do porquê que ele precisou algemar o sujeito. Quantas vezes, gente, imagina, nas milhares e milhares, nas dezenas de milhares, nas centenas de milhares de vezes, que os policiais precisam algemar o sujeito porque ele vai fugir, porque ele é descontrolado, porque ele é violento, porque ele tá resistindo à prisão. Imagina toda vez ter que fazer um relatório escrito detalhado sobre isso. E veja, hoje a jurisprudência em relação a algemas já é extremamente pesada. Eu, eu já presenciei, ninguém me contou, eu estava lá assistindo, tá? Um julgamento em que um sujeito que matou o próprio pai, sujeito matou o próprio pai, saiu condenado, né? Porque o júri foi lá e condenou o sujeito, provas extremamente robustas, assim, tá tudo na cara de que, de fato, né? A própria defesa ali tinha dificuldades de negar os fatos e tava tentando, na realidade, diminuir a pena. Porque que ele tinha matado o pai, tinha matado o pai, não tinha nem discussão em relação a isso. A prisão dele, tá? A prisão dele foi anulada, ele foi solto porque o juiz algemou ele antes do julgamento, mandou algemar o sujeito, porque é um sujeito que tinha tentado fugir, tinha tentado escapar. Algemou, ele foi julgado algemado. E por ter sido julgado algemado, o tribunal entendeu que a prisão deveria ser anulada porque a visão sobre o réu havia sido deturpada porque a algema dá uma sensação de periculosidade pra aquele cara. E aí, o julgamento que ele foi condenado pelo júri ficou contaminado. Hoje, com a legislação de hoje, esse tipo de coisa já acontece. Com a jurisprudência de hoje, esse tipo de coisa já acontece. Imagina se a gente tem uma portaria colocando que todos os policiais no Brasil inteiro, em todo caso, que você precisa colocar algema, precisa fazer relatório detalhado. Gente, essa é a destruição total e completa da nossa política de segurança pública, né? E outra coisa, exigir que a arma seja o último recurso do policial. Se hoje, muitas vezes, se hoje, muitas vezes, o policial tem medo de atirar no bandido porque vai ser processado depois, imagina se tem uma portaria dizendo que é o último recurso. Mas você vai inibir ainda mais a ação do policial. O policial vai ainda mais ter receio de exercer a sua função porque, muitas vezes, você precisa matar o criminoso. Não tem outra opção, não tem conversa. Ah, o cara tá com um fuzil, que nem a polícia militar pode utilizar. Às vezes, o cara não tá nem apontando o fuzil pra polícia. Mas, meu amigo, o cara tá portando um fuzil, né? Numa área dominada pelo tráfico. Chega o policial, atira no cara. E o policial é processado por homicídio quando tá no exercício regular da sua função. Imagina você, mais uma vez, colocar isso na portaria e quer saber do que mais? Ainda piora. Os governadores que não orientarem as suas polícias a seguirem essa portaria não vão receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, vão ter a segurança dos estados sucateadas. Os governadores que não seguirem uma portaria que é leniente com o crime, que é benéfica para o criminoso, vai deixar de receber recursos pra equipar, pra treinar as suas polícias. Isso é um completo absurdo. Gente, vou resumir aqui pra vocês. Vou resumir aqui pra vocês. O governo Lula editou um decreto, né? Uma notícia urgente. O governo Lula está editando um decreto que dificulta a revista de criminoso que tá com arma, que tá com droga, que exige que toda vez que o policial usar o Gema faça um relatório imenso, né? Descrevendo o porquê que ele utilizou o Gema e exigindo que a arma pra polícia seja o último recurso. Dando ainda mais insegurança pro policial que hoje já tem medo de atirar no bandido porque sabe que vai ser processado. Esse absurdo precisa ser barrado assim que sair essa portaria. Eu vou apresentar um projeto de decreto legislativo pra assustar, pra acabar com essa portaria. Mas eu preciso de mobilização desde agora de cada um de vocês pra gente aprovar esse projeto de decreto legislativo assim que sair essa portaria. Eu preciso do engajamento de vocês porque como eu coloquei no começo do vídeo, o governo Lula tá sendo canalha de aproveitar as eleições municipais em que não tem ninguém prestando atenção no que o governo federal tá fazendo pra soltar uma portaria que vai destruir a já cambaleante segurança pública do nosso país. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como pra fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade. absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí